Uou, uou, uou Sobra de um e dois e denotes Sem apenas foi mais um que se cantou Pra quem? Faculdade, universidade, escola Se aqui no gueto, mas também temos joias, dólares Embora diferente, com uns 35 e cheio febroso Os mano que não mudam, é dinheiro louco Chora por quem? Só por aqueles que aqui não estão Que acreditaram que o crime não era ilusão Com seu corpo vi, maluco explodir Pleno de verme e pilantra que faziam moral extra aqui Vida de cometinho, que pare De cada 10 nove aqui nas tendenciárias De contatos, de ron, de mil graus Aliados diferente dos playboy com os eu que moro Na beira do lago sul, céu azul, a noite cai Vem estrela e no sombrado não é diferente Os dros voltam pra fogueira Tiros, planos, próximo assalto Tiros, canos e o polícia que virou finado Descia-se pela tudo isso Vendo um sem ao de xeropi Mas do lado esquerdo do corpo O coração dividido entre o amor e o ódio Apenas sonhador, mas com rancor Pra subir no pódio Do sonho aí, irmão Onde que cê tava quando eu tava com as quadradas invadindo as agências bancárias Cê foi louco, ó Persistiu e quis Achou que pra ser feliz Já que importa o mal pela raiz Agora aqui Sentado no canto da sala Narrando sua história Numa letra de rap Fala Sobre o mano que morreu Que partiu Mas da merda do ITU Não tinha quadrilha e destruiu Só sua mãe Com um ramo de flores na mão Sua rainha e os bilhões voltam Cê foi bandido Cê foi ladrão Matou por mim Cê foi ladrão Cê foi um rei da quebrada Cê foi herói dos moleque Cê foi bandido Cê foi ladrão Matou por mim Cê foi ladrão Pra acabar num caixão de lata Gelado no IML DJ Jamaica DJ Jamaica Fale-me DJ Jamaica Fale-me DJ Jamaica Fale-me DJ Jamaica Lembrando a galera aí que em abril A volta do álibi Saludado Uou Ei Pode crer, moleque Esse tempo vai falar na ponte da galera Cê foi ladrão E aí ladrão Se liga sem te mela Aí ladrão No escuro alguém te tela Aí ladrão A verdade não te esconde nada Aí ladrão Se liga na rachada Aí ladrão Meu álibi é Jesus Ai ladrão Que não tá pregado numa cruz Ai ladrão Tô seguindo a palavra Ai ladrão Se liga na rachada Você não acreditou Que seu tempo já passou Sua vida não é sua Pra perder lá, lá na rua Jesus é o salvador Jesus é o salvador Ele que me libertou Eu te amo, meu senhor Tá ligado? Que a morte vem, vem Eu tô me preparando Esconde os gatilhos A munição que o tempo tá chegando Quanto velo no balcão Uma dose de vida Madrugada esconderijo Sempre pronto pra briga O cão nervoso sempre ao seu terredor No terreiro só o pó Do mendigo quer que eu sinta dó Levanta, irmão O cerrado é que te espera A verdade é o que te espera A glória de Deus te espera Nem para não Meio grosso o jeito de eu falar Mas quando a porta abrir Tu vai ter que entrar A voz que vem do alto não oprime Ela é pura Que tira servidão Que te aprisiona Na rua E o que tu fuma Te traz o bem-estar Quando a lombra passar O crime vai te perturbar E o que tu cheira Vai pra mente O corpo mal Tipo carburador Se entupido Tá no sal, irmão Toma chave Escolhe o quarto Leva a doida Sexo mundano Pra imprute a mente toda Dois corpos vira Uma maldição Se completa Leva pra casa E vice-versa Só o que não presta Sua mulher te ama só Se for na cama O seu marido troca o domingo pela cana Seu pai Só troca ideia Embriagado Seu filho já não dorme Vira um noiado Que que cê acha? Como é que vai sua família? Tá tudo na paz Ou todo mundo se humilha? Você ama o seu irmão? Vem ele contigo Você gosta mais dele? Ou do seu amigo? E o seu pai? Se acha um valentão Tem um três oitão Em cima do guarda-roupa, irmão De vez em quando Ele tira Pra marcar uma média Se prepara louco Pra ver a merda Misture bem Álcool Baixa o salário Misture Álcool Comida no prato Misture 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 bem Misture bem Aí ladrão Misture bem Misture bem Tá ferro, chama o esquadrão Antibomba O diabo fez o prato Pra servir na goma Destruição e morte Tá preparado pra ver Aí ladrão Você tem um álibi pra morrer Álibi pra morte É Ah Você não acreditou Ah Que o seu tempo já passou Já passou Sua vida não é sua É Não Pra perdê-la lá na rua É É o Salvador Ele que me liberou Eu te amo Meu senhor É Tá ligado Eu quero ouvir barulho Cumpad Uh 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 Vidarte um dois um Código penal Hey Cirurgia moral PJ Jamaique Hey Uh Spoff e Descomplido Uh Spoff e Descomplando Vamos ver se vocês sabem cantar mesmo Cumpad É Se liga aí então Código penal Não quero ver seu sangue Violência não nos leva a nada Só complica ainda a nossa vida Na nossa área, não troque a sua liberdade Pela vida, véi, atrás das grades Chega de ideia suicida Choro velas, bichidez perdidas Vamos dar um rolé de Opalão Dando um rolé lá na Ceilândia Norte Os vestes do reino da morte dito a sua sorte Nossa vida já escassa em Ceilândia Norte Os vestes do reino da morte dito a sua sorte Nossa vida já escassa em Ceilândia Norte Cansei de ver meus chegados Serem baleados, desfaqueados Vão decorados com o laço da sorte Viver entre a vida e a morte, tá ligado? Calibre por calibre lá do morro imitado Roubos assassinados Maconha nela em troca Mais uma boca de fome estourada na estoura Enquanto isso, outras tensão abertas a festa Cuidado para não levar um ego na testa A morte é gente boa, véi Ela é quem descone Sempre fode o lado da rapaziada Vê se fode, mas tá limpo com um pouco de sacrifício Atravessa a vontade de viver Não é tão difícil Limitada, véi Entre Itagua e Ceilândia Seu culto forte, pouco sabe e é bom assim Eita, descei quase escuro Já eram três turcos Um treo, uma serva, assim é o dia inteiro Dominou um vício, jamais pra meu parceiro Que na dirás, você sabe como é que faz Décima, sétima, se Deus quiser, véi Nunca mais E nunca mais Os versos do reino da morte Dicam suas horas E nossa vida Dicam sua sorte Dicam sua sorte E nossa vida Em Ceilândia norte Os versos do reino da morte E nossa vida Em Ceilândia Os versos do reino da morte Dicam sua sorte Nossa vida já é escassa Em Ceilândia norte Dicam sua sorte